Fala aí galera, estamos aqui hoje para falar de Copa do Mundo, Copa do Mundo no Brasil e nós como bons brasileiros vamos torcer para um bom jogo da seleção brasileira, certo? Mas nós não estamos aqui para falar de jogo e de futebol, nós estamos aqui para falar de algo muito sério. Muitas pessoas estão chegando no Brasil nessa Copa pensando que vão assistir os jogos, torcer pelas suas respectivas seleções, mas que vão beber, que vão se prostituir, que vão na maior zorra, zoar, bagunçar e tal. E nós temos um desafio para você, essas pessoas precisam conhecer que esse país não é o país da zoeira, não é o país da bebida, não é o país do carnaval, da mulher nem do futebol. Esse país é de Deus e a partir do momento em que essas pessoas pisarem nesta nação, elas serão convencidas do seu pecado. E o desafio é, durante os jogos do Brasil, quando todos estiverem prostrados diante de uma televisão, nós estaremos prostrados ao nosso Deus. Junte-se a nós e adore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua igreja. Entregue o seu jogo. Nós estaremos orando para que toda a corrupção de dentro da igreja de Cristo seja arrancada e que o mundo conheça que existe uma igreja pura e santa nessa nação. Eles vão sentir a diferença. Você que é pastor, líder e entendeu a necessidade e o propósito desse desafio, compartilhe nas redes sociais, divulgue na sua igreja, divulgue para os seus amigos, entregue o seu jogo.